Olá, alunos e alunas! Estamos aqui novamente, eu e a Priscila, né, Pri? Vamos aqui apresentar novamente para vocês a aula que o professor já passou durante a semana, a professora Fátima, na verdade, e nós vamos aqui só ajudá-los a raciocinar melhor, tá? Com alguns exemplos um pouco mais do dia a dia, facilitando um pouco a compreensão, tá bom? Então vamos lá, ó, a equação do primeiro grau com duas incógnitas, nós já falamos muito sobre isso, né, então vamos lá. As equações do primeiro grau com duas incógnitas são representadas pela expressão AX mais BY, que é igual a C, com A diferente de zero, B diferente de zero e C, ele pode assumir qualquer número real, inclusive pode até ser o zero. Então vamos lá aos exemplos, ó, 10X menos 2Y igual a zero, sendo o A, né, o A, ó, é 10, o B menos 2 e C igual a zero. Então nós temos aqui uma equação de primeiro grau. X menos Y, que é igual, menos 8, sendo o A, quando não tem número, gente, vamos lembrar, aí é o número 1, então o A ali vai ser 1. O B também não tem número, então vai ser 1, menos 1, né, porque era menos Y. E o C é igual a menos 8, correto? A próxima, próximo exemplo, 7X mais Y, então a gente vê aqui, ó, quem é o A? É o 7, já dá pra ver, ó. E o B, o que vai ser? Não tem número, só a letra, então é o número 1. E o C é o 5, ó lá, ó, igualzinho. 50X menos 6Y igual a 32, vamos lá, juntos de novo? O A é o 50, o B é o 6 e o C é o 32, tá? A representação gráfica no plano cartesiano. Aqui nós já falamos também os eixos das ordenadas, que é o Y, e as abscissas, X. Então nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. E o ponto aqui, tá? Então como que a gente vai resolver uma equação com duas incógnitas? A equação do primeiro grau, com duas incógnitas, letras, né, possui infinitas soluções. Cada uma dessas soluções pode ser representada por um par ordenado, que é o X e Y. Dispondo de dois pares ordenados de uma equação, podemos representá-los graficamente em um plano cartesiano, lembra? Olha lá, o plano cartesiano com o eixo das ordenadas Y e o eixo da abscissa X. Determinando através de uma reta que os une, o conjunto das soluções dessa equação. Então olha lá, primeiro exemplo. Construímos um gráfico de equação X mais Y igual a 4. Então a gente sabe que para X é igual a 4. Então olha lá, X mais Y igual a 4. Então onde é o X? A gente vai colocar o 4, porque a gente sabe que o X é 4. Então 4 mais Y é igual a 4. Então Y é igual a 4 menos 4, então Y é igual a 0. Por que 4Y, 4 menos 4? Porque olha lá, 4 mais Y, ele passou para o lado de cá. Então quando ele passa para o outro lado, ele era positivo, então ele passa negativo. Tá bom? Então 4 menos 4 é 0. Então o par ordenado dessa solução é 4 e 0. Então vamos lá no gráfico, né? Então olha lá, o Y, o 4 e o X, 4. Certo? Agora quando a gente tem o X igual a 0? Então lá, X mais Y igual a 4. Então lá no lugar do X, a gente vai colocar 0. 0 mais Y igual a 4. Então Y igual a 4. Então o par ordenado dele é 0 e 4. Então olha lá, o 0 e o 4. Então aqui nós temos outro exemplo, né? Para a gente construir no gráfico. E esse é X menos Y igual a 1. Então para X, a gente sabe que ele é 1. Então X menos Y é igual a 1. Então lá no lugarzinho do X, a gente vai colocar 1. Porque a gente sabe que o X vale 1. Então 1 menos Y igual a 1. Então o Y vai ficar sozinho ali, né? Menos Y igual a 1 menos 1. Então o Y vai valer 0. Por quê? Lembra que eu falei? Quando um passa para o outro lado, ele passa negativo. Tá bom? E por que ficou 0 ali? Porque número negativo com número negativo dá positivo, certo? Então a gente olha lá no quadro. Olha lá. Menos 1. Ele vai subindo. Tá bom? E para o X valendo 0? É a mesma coisa, pessoal. X, né? Ali a gente vai colocar o 0 menos Y igual a 1. Então Y é igual a menos 1. E tá lá no eixo também, no quadro lá. Olha lá o menos 1 lá embaixo. Tá bom? Ele vai subindo também. Então essa é a aula de hoje, tá bom? Eu sei que tá complicado vocês estudarem sozinhos em casa. Mas continue realizando atividade, enviando as fotos para o professor e tutor, tá bom? Eu costumo dizer que errando que a gente se aprende, tá bom? Não desiste, meninos. Continue realizando atividade, enviando para o professor e tutor. Nós vamos fazer a correção e fazer a devolutiva para vocês, tá bom? E qualquer dúvida pode chamar nós no WhatsApp que estamos à disposição de vocês, tá bom? Não desiste, isso falta pouco, tá bom? Até a próxima aula. Até a próxima, muito obrigada.